Música Esse é o nosso colégio! Música No colégio a gente estuda e brinca e aprendemos a respeitar um ao outro e ajudar o próximo Música Eu quero uma escola onde eu posso brincar e aprender Eu amo muito o colégio, falei vários esportes Eu quero uma escola com amigos Música Eu quero uma escola que seja extensão da minha casa Música Eu quero uma escola onde eu me sinta protegida Música Eu quero uma escola com respeito E a escola que eu gostaria é uma escola onde ensinasse todos os valores e todas as virtudes da igreja onde nos preparasse para sermos boas pessoas no futuro e que a função do professor fosse mais respeitada e valorizada e tivesse uma forte presença de Cristo e de Maria pois Deus deve ser sempre o centro da escola Afinal, foi o próprio Dom Bosco que disse que a educação é questão do coração onde somente Deus pode nos dar as chaves Estudando no Salesiano a gente já tem muito aprendizado em relação a nós mesmos em relação à paridade e como lidar com o próximo Cada vez mais a escola vem se preocupando em como fazer tudo melhor para os alunos mas uma escola que é um sonho para o futuro é uma escola cada vez mais inclusiva os alunos possam ser quem eles realmente são e cada vez mais a gente tenha cultura na nossa grade curricular e também que possamos fazer mais atividades fora da sala de aula para desenvolver o aprendizado e o interesse em matérias que são mais complexas Música